Imagina um torneio de pré-temporada que une 7 times da Liga Nacional de Futsal. É isso aí! Apresento a vocês a Supercopa Gramada de Futsal, o maior torneio de pré-temporada do Brasil. Pois a vieta de quando vocês estão. Fala galera, tudo certo com vocês? E a espera terminou pra gente ver um futsal de alto nível em 2023, né? Começa amanhã a Supercopa Gramada de Futsal, o maior torneio de pré-temporada do país. Cara, e esse ano eles escolheram a dedo as equipes que convidaram. Porque olha, vai ser espetacular. Simplesmente, no grupo A, Magnus, Atlântico, Minas e Pato Futsal. Ou seja, só no grupo A, de 2018 até 2022, nessas 5 últimas temporadas, Magnus, Atlântico e Pato estiverem nas finais. Simplesmente isso. Ou seja, esses 3 times, nesses 5 anos, pelo menos 1 ou 2, no caso do Magnus e Pato, que se dirigiram na Liga já, estiveram em final da competição. Ou seja, nível absurdo. E tem o Minas, que o ano passado fez uma temporada espetacular. Que não tem nem o que falar. Ou seja, só pelo grupo A já dá pra ter uma noção do que vai ser essa Supercopa Gramada de Futsal. No grupo B, a gente tem o Gramado, dono da casa. Tem a CBF de Carlos Barbosa, que sempre vem com um time absurdo também. O Praia Clube e o Jack Crona. O Jack Crona, olha, pessoal, formou o time pra ganhar tudo. Juntamente, na minha opinião, geralmente com Pato e Magnus, que é um golpeiro pra caramba, né? Mas o Jack, cara, ele simplesmente trouxe o técnico campeão da Libertadores, o Cassiano Clay. E fora todo o Esquadrão que ele trouxe. Então, o Jack vai assombrar esse ano e vai tentar papar tudo quanto é título. Os caras estão vindo muito forte, muito forte mesmo. Cara, eu tô muito ansioso pra que chegue logo amanhã. O Magnus vai abrir os trabalhos, né? O Magnus e Minas vai ser o primeiro jogo que vai abrir o torneio. Então, eu tô bem animado pra ver como esses times aí, os reforços desses times, como que vão se comportar. Bom, é claro, o início de temporada, todo mundo tá engrenando ainda. Mas já vai ter aquele gostinho de como que vai ser a temporada desses times aí. São sete times em liga. Pelo menos, na minha opinião, Magnus, Jack Crona e Pato Cotçal vão ser postulantes ao título. Pelas contratações, o Magnus, por ser esse time colpeiro que sempre tá chegando. O Pato, que trouxe o Johnny, trouxe o Danilo. Já tem no plantel ali Cabriuva e mais uma galera boa. O Jack. Cara, os caras formaram praticamente uma seleção. Cara, vai ser uma temporada excepcional. E vai começar com um torneio absurdo, né? Super Cofo Gramado e Futsal começando amanhã. Lembrando que a primeira fase do torneio vai ter a transmissão do nosso amigo lá do canal X1 Futsal, o Luciano. Ele vai transmitir no canal do YouTube dele as partidas da primeira fase. A segunda fase, ou seja, semifinal e final, vai ser transmitida pelo Sport TV. Mas eu tô bem ansioso pra ver o que vai acontecer. Como esses times estão vindo. Como os reforços aí vão se comportar. E claro, que tem o reencontro aí da equipe do Magnus com o Johnny e o Danilo. Que estavam jogando até a temporada passada. Jogaram lá, ganharam muitos títulos por lá. Também ganharam no Pato, são líderes. Estão voltando pra casa. Vamos ver como é que vai ser esse embate aí. Beleza, galera? Curtiram o vídeo? É a primeira vez que tá me vendo? Seja muito bem-vindo ao canal Nerd Futsal. Já se inscreve no canal, se você tá me vendo no YouTube e nas outras plataformas aí. Comece a seguir a gente, você vai me ajudar demais. Curtiu? Deixem nos comentários o que você acha que vai acontecer na Copa Gramado de Futsal. Você que torce por algum dos times que tá na Copa. Comenta aí qual que é a tua expectativa aí sobre o seu time. Torce por outro time? Vai assistir a Copa? A Supercopa Gramado de Futsal? Deixem nos comentários aí pra que time você vai torcer. E qual que tá sendo a sua expectativa pra essa temporada. Beleza, galera? Aquele abraço pra todo mundo. Valeu!